O Lenhador que surgiu do grupo das páginas e viram que quem trabalha com o mercado é o Lenhador, é o Lenhador. Então, vamos criar os Lenhadores, que já trabalham com o mercado do Lenhador, a criar o Lenhador, o grupo Carnavalense, o Lenhador do Recife. Aí veio essa decisão e por isso que eu vejo hoje. Cada das mulheres que queriam mandar demais para aqueles homens vão insatisfeitos, criaram outro, 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 que é o Lenhador, o Lenhador e a história do Frego. Chega o momento. Todo início, até os dias de hoje, iniciando com os capoeiristas, porque a história do Frego inicia realmente com eles. Eles vinham na frente dos blocos, fazendo aquela dança estranha, aquele jogo, que era realmente um jogo, para afastar as pessoas do pessoal do bloco. Então, depois eles começaram a usar roupas coloridas e você vê que os passos do Frego remete um pouco da capoeira. Lenhadores conta a história do Frego. E nós estamos trabalhando em cima disso, as alas são todas em cima dessa história, desde o início até os dias de hoje. Elas costuram uma, eu venho, dou uma olhada, dou meu avalto. Se estiver tudo ok, elas costuram bastante e começam trabalhando só pela manhã e à tarde, desde às oito ao meio-dia, depois das duas, às seis. O mundo vai se aproximando do Carnaval, nos viram bonito aqui. Música Música Porque ela é a nossa costureira eficiente do clube. Já botou o clube na rua e o clube já foi campeã. Música 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 E tudo já fizemos. Música Eu tomei toda a cerveja esperando a vitória e não foi. Música Música Eu voltei lissa e triste. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti